Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Esses são 1852 de hoje, quinta-feira, 19 de janeiro de 2012, vamos aos nossos chefes. Na coluna de ex-manito, Rafinha é condenado pela justiça. Rafinha é o Rafinha Bastos, não sei se que você... Não, foi do Aliga, não, não sei se que você... Reality Show no paredão, o governo analisa vídeos de sexo e pode cancelar PVV. Na sessão ataque, R10, que é a mão de rostra, não recebe, mas joga. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto a algumas notícias do site ofushika e como a notícia do site proteja-teus-fins.au. E hoje tem cedo a promoção de ar-sorte do Seu Jornal-Dia. Promoção Agenda 2012 do Seu Jornal-Dia. Começa hoje, junto ao sincero, pagando o modelo, você receberá a Agenda 2012 do Seu Jornal-Dia. São... são... parece que são supermodelos, né? Mais detalhes na página 19 do Seu Jornal-Dia. Ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Sine Saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar pra você. Contra o Jornal-Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal-Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal-Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de UDia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Imandinha Um gaúcho foi a um restaurante e disse Pode trazer qualquer coisa que adivinhe o que é. O garçom foi à cozinha e pegou um garfo com um pedaço de maminha. Chegando à mesa, o garçom disse O que é isso? O gaúcho disse Maminha O garçom voltou para a cozinha e pegou um garfo com um pedaço de lagarto e foi para a mesa do gaúcho e disse O que é isso? E o gaúcho disse Lagarto O garçom voltou para a cozinha e disse para o dono do restaurante Valmir, tem um gaúcho que adivinha qualquer coisa que tem no garfo. Valmir disse Peraí E passou o garfo na parte íntima da frente de seu corpo. Agora vamos ver se é a certa. O garçom levou o garfo para o gaúcho e disse O que é isso? O gaúcho disse Rapaz, como esse mundo é pequeno. O Valmir trabalha aqui. O Valmir trabalha aqui. As notícias, por favor. Patron 4 Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Reality show no paredão Governo analisa vídeos de sexo e pode cancelar BBB Ministério das Comunicações pediu à TV Globo As imagens de Daniel e Munique na cama Para avaliar se houve constrangimento aos espectadores do programa Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal o dia Na página 31 Na sessão país Aloysio Mercadante Assume o Ministério da Educação de Dilma No caderno automania Audi Q3 Tem tração nas quatro rodas E câmbio automático Na página 12 Na sessão Rio de Janeiro Rocinha vai ganhar ginásio experimental Para 200 alunos em tempo integral Nas páginas 6 e 7 Na sessão Rio de Janeiro Redação de O Dia Recebe imagens de São Sebastião O Padreiro do Rio Na página 24 Na sessão economia Banco Central reduz juros Consumidor pagará mais barato ao comprar na prestação Na página 27 Na sessão economia Banco funcionará das 8 da manhã Às 4 horas da tarde Nos dias de pagamento Para os servidores do Estado Na página 33 Na sessão saúde Injeção contra a poliomielite Entram na lista das vacinas Zé Gotinha Só na terceira dose Ou Gotinha Na campanha de Zé Gotinha Nas páginas 34 e 35 Na sessão ataque Crack R10 não recebe Mas joga Para os paramentos de 3,75 milhões de reais A Ronaldinho acabou ontem Mas como o acordo está próximo Crack segue no clube E enfrenta o Real Potosi Semana que vem Pela pré-libertadores Flamengo Flamengo contratou Zagueiro da Universidade de Chile Na coluna de Regina Rito Na página 51 Do seu jornal O Dia O que deve ser uma boa ideia Brincadeira essa parte Mas enfim Na página 51 Na coluna de Regina Rito Rafinha Bastos É condenado pela justiça Humorista e jornalista Terá de pagar 19 mil reais Para Vanessa Que era antigamente Vanessa Camargo Hoje é apenas Vanessa Por piada sobre o bebê dela Que o Marcelo Tais Diz assim Ah, mas como a Vanessa Está bonita, grata e tal Aí o Rafinha Bastos Diz assim Não sei o que ser, né Eu comeria ela e o bebê Não tô nem aí Ai, ai, ai Esse Rafinha Bastos E agora As notícias do site Alarmante relatório global De estatísticas de crimes do Vaticano A Igreja Católica Envolvida no crime transnacional organizado A Fundação Proteja Teus Filhos Revela alarmante relatório global De estatísticas Ilustrando esquemas de crimes do Vaticano 19 de junho de 2011 A criminalidade transnacional organizada É considerada como uma das maiores ameaças A segurança humana Que impede o desenvolvimento social Econômico e cultural Das sociedades em nível mundial Um alarmante relatório estatístico Foi divulgado hoje Pela Fundação Proteja Teus Filhos Comprova que a Igreja Católica É uma das principais protagonistas do crime organizado em nível mundial Já que liderou os crimes mais abomináveis contra milhões de crianças ao redor do mundo Em sua investigação sobre crimes cometidos por sacerdotes e freios em nível mundial contra crianças A Fundação Proteja Teus Filhos A Fundação Proteja Teus Filhos conseguiu recolher evidências alarmantes Particularmente Particularmente as estatísticas apresentadas demonstram que o tráfico de crianças é um dos crimes organizados da Igreja Católica Que gera uma das maiores rendas e que a mesma possui uma ampla trajetória de vendas de bebês através de adoções Os alarmantes nos meus livros são claramente como o Vaticano trabalhou juntamente com os governos, organizações e com a sociedade civil Doutores, enfermeiros, assistentes sociais, etc. Para controlar, encobrir e implantar estes crimes sistemáticos em diferentes nações A Fundação Proteja Teus Filhos em colaboração conjunta com Vatican Crimes.us Ou Vatican Crimes.us Está comprometida em expor estes crimes desde perspectivas tanto regionais como globais E assim poder garantir que a informação que apresenta é acessível ao público e possa servir por fim a estes abusos Se você é vítima de abusos cometidos por homens e mulheres perversas que se escondem por trás de uma batina ou de um ato Não fique calado, chega de abuso Você pode nos escrever de maneira confidencial a contato arroba protejateusfilhos.org Repetindo, contato arroba protejateusfilhos.org E agora as notícias do site Ofo Chico Paris Hilton aparece moreno A Socialite circulou para um shopping de Beverly Hills com os cabelos escuros Paris Hilton passou o Natal em Aspen, no estado americano do Colorado, com toda a sua família Mas está de volta a Los Angeles para a viagem do ano Pelo jeito, a Socialite deseja grandes mudanças de sua vida em 2012 e já começou a promovê-las Hilton foi às compras em Beverly Hills na segunda-feira Dia 26 com os cabelos castanhos escuros, abandonando inclusive os saltos, preferindo um confortável par de tênis Aparentemente as longas madeiras escuros eram na verdade uma pílcula Será que a herdeira achou que não seria reconhecida? E agora a última do Jornal Andromorim E a última do Jornal Andromorim Jornal cheio de notícias até o fim A atriz de aquele beijo assumiu namoro com essa celular Kai Hopkin contou ao site da revista Ken que o relacionamento começou há 5 meses Essa celular está mesmo namorando Depois de boatos e expulsões de algumas fotos juntos A atriz Kai Hopkin falou com o site da revista Ken, confirmando o namoro com a pessoa A person foi casada por 26 anos com a também atriz Cláudia Raia De quem se separou em julho de 2010, desde então nunca havia assumido um outro relacionamento No site da Ken, ao site da Ken, Kai disse que o namoro com a Edson é recente e que tem apenas 5 meses Ela disse ainda que os dois estão se conhecendo e que está muito bem e que está tudo muito bacana É um início de namoro, disse a atriz Ainda segundo a ruiva, os dois conheceram quando faziam o musical Hair Stray Mas na época tinham apenas uma relação profissional Kai contou também que os dois se reencontraram Meses atrás se morriam na casa de uma amiga comum Começamos a conversar, ele estava solteiro e também Isso tem uns 5 meses, estou feliz, complicou a atriz Kai Hopkin está no elenco da novela que ele bebe Na trama de Miguel Favela, ela interpreta a vereadora Alana na loja Contrário Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Morinha, edição 1872 De hoje, quinta-feira, 19 de janeiro de 2012 Fica pra aí, um super beijo pra vocês Um forte abraço e até amanhã, se você quiser Tchau, pessoal A gente se vê por aqui Melhor diálogo da vida, pessoal da vida, pessoal da cobertura Estou contigo, hein? Assim é Alô, pai Fui Tchau, tchau Tchau